Olá pessoal, tudo bom? Olá! Então a gente tá aqui pra mais um vídeo, como a gente prometeu, né? A gente vai tá fazendo mais um vídeo aqui de um outro bairro aqui do litoral sul, que é Gramami. A Gramami é um bairro muito grande. Você tava pesquisando quantas ruas tem Gramami? O Gramami ele tem 455 ruas, já deve até ter mais, porque as pesquisas são bem antigas, né? Então deve ter mais do que isso. Aí eu até vi que o nome Gramami vem do Tupi, que quer dizer cercado, né? E o que eu pesquisei também, que eu andei dando uma olhada, o Gramami, antigamente ele era um lugar considerado zona rural. Ele era uma zona rural, só que cresceu muito rápido, saiu dessa coisa de zona rural totalmente cheio de casas, assim, muito rápido também. Legal. E, assim, é um bairro muito grande, a gente não vai conseguir mostrar ele todo, igual a gente fez com o Valentino. A gente pegou as ruas principais, né? Inclusive teve gente até que pediu pra gente mostrar mais. Mas, assim, infelizmente não dá pra gente mostrar tudo, porque é um percurso muito longo e os nossos dias é corrido, né? E não dá pra gente estar mostrando tudo. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui as principais, comércio, algumas ruas que tem bastante prédios, tá bom? É, e fica até em dilativo também, né? Eu acho, pensou? Os 455 dias, né? Nossa, não! Então a gente vai mostrar um pouco, assim, de como é feito as casas também, como são os apartamentos também, né? Vou mostrar ali, pelo menos pra vocês terem um conhecimento, né? O Gramami também fica aqui na zona sul, é bem pertinho de casa também. Muito perto. Essa semana, domingo, o Vlad até deu uma passadinha comigo lá à noite, assim. À noite eu gostei muito do bairro. É um lugar assim que eu moraria, com certeza, né? Mas vamos ver agora de dia também, tá bom? É isso aí. Vem com a gente. Simbora! Beleza? Então, pessoal, a gente tá pegando aqui uma parte, um pedacinho do Gramami, do início dele. A gente tá aqui por trás do Condomínio Parque Cowboy, que é o maior condomínio aqui da região. É, a gente já falou sobre ele, né? É, a gente até falou que, inclusive, tem um casal de amigos nossos que moram lá também, que são do Cuiabanos em Jampa, né? Cuiabanos em João Pessoa. E a gente tá passando por trás dele aqui. Inclusive, ele fazia parte do Gramami. Exatamente. O Gramami, assim como o Valentina, ele tem, vamos dizer assim, os sub-bairros, né? Tem outros bairros que fazem parte dele também, mas separou. Há algum tempo atrás, o Gramami era considerado o maior bairro aqui de João Pessoa, né? Isso. Aí eu acredito que o Valentina, o Valentina não, o Mangabeira foi tomando conta disso, né? Exato. Aqui uma coisa que a gente vê muito é Lava Jato, tá, pessoal? Agora, esse que passou aqui agora, tem muito Lava Jato. Inclusive, o pessoal que... tem gente, assim, que mora lá pra região norte, reclama muito do preço do Lava Jato, né? Só que pra região sul, Lava Jato é super em conta. É R$10,00, é quantos R$15,00, né? R$20,00, R$30,00. É mais região mesmo, essa coisa de Lava Jato, né? Exato. E aqui, pessoal, Gramami, ele tem um problema igual a maioria dos bairros aqui, tá? Com os empreendimentos chegando, o que acontece? Saiu um prédio, eles só levam asfalto até que é a porta daquele prédio. E o resto da rua, as transversais, são todas sem asfalto. A maioria delas é sem asfalto, tá? Mas, assim, a gente já mostrou que isso não acontece só aqui no litoral sul, acontece também lá pro lado de Bessa, Manaíra, né? Principalmente no Bessa, que tem muita rua sem asfalto, né? Manaíra, acho que não tem mais rua sem asfalto. Mas o Bessa tem bastante rua de chão ainda, né? Mas aqui, ó, a gente tá passando. O que eu percebi aqui também, à noite, é que eu achei que uma das rias mais arborizadas, a principal, ó, tem muita árvore, né? Pelo menos o pedacinho que o Lá de Andou comigo. Isso. Vem com a gente. Aqui é uma avenida que liga a uma das avenidas principais aqui do Gramami. As casinhas, dá uma mexidinha aqui no celular, porque vocês sabem, né? Tá tudo aqui na... Tá aqui na mão, dá uma sacudida, mas é bom que vocês têm uma visão mais ampla, né? De como é o bairro. Exato. Tem bastante comércio. É, eu vi que tem muito mercado. Inclusive o... Ai, tem um mercado grande aqui. Que a mercadoria... O mercado ali, a gente falando. Tem um mercado bem ali. Tem um mercado. E eu acho que se eu não estiver enganada, mas depois eu coloco aqui, eu acho que o Carrefour, o estoque dele fica aqui. Aqui no Gramami. Isso. Ó, essa aqui é uma das avenidas principais do Gramami. Isso é onde tá bonito, hein, minha gente? Onde se concentram os comércios, tá vendo? Farmácias. Eu vou dar uma mostradinha também aqui na rua de lado, pra eles verem que é igual você falou. Isso. Não precisa nem virar aqui, que o pessoal já sabe que a nossa gravação é tudo doido. Também. Vamos mostrar. Rua de chão, né? Tá vendo? A rua de chão. Olha, pra outro lado ali também, ó. A rua de chão. Vira, vira, virou. Sejeita Globo vai contratar a gente. Primeiramente. Bom, mas aqui você vê, ó, supermercado, padarias, barbearia, loja de venda de verduras e legumes. Ó, os prédinhos ali. Bastante prédinhos, ó. Gente, por enquanto as ruas laterais aqui estão todas sem asfalto, viu? É, nesse pedaço aqui as ruas laterais são todas sem asfalto. Exceto aquelas que tem já os prédinhos. Ah. Aqui também tá bem perto da praia, né? Praia do Sol. Aqui é colado também com o moço magro. Isso. Coladinho. Tanto que na hora que o Brado colocou que era a gramã, me até assustei. Porque eu achei que ainda fosse o moço magro ainda. A gente vai dar uma entradinha aqui nas ruas, pra gente dar uma circulada nas ruas. Pra vocês verem a quantidade de prédios. Você vê que ainda tem muitas ruas em construção aqui ainda. Vem com a gente pular. Pulou, 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 pulou. Ó, aquele ali colocou uma churrasqueira bem na... Na sacada. As construções aqui, igual a gente já falou nos outros vídeos, elas são bem parecidas umas com as outras. Não tem grandes, né? E eu dei uma pesquisada aqui também. Aqui no Gramami, tem bastante... Como é que fala, meu amor? Tem condomínio fechado? Bastante não. Tem condomínio fechado, tá? Aqui o Gramami é bem diversificado em relação a casas. Porque tem bairro que só tem prédio, assim. Tem outros que tem prédio e casa. Tem outros que só tem casa. Aqui é bem diversificado, tá? E os valores do aluguel aqui também é bem variado. Tem de R$450,00. O apartamento top tá R$700,00. Assim como tem casa em condomínio fechado que tem aluguel de R$8.000,00. Mas é a casa, que eu acho que uma casa daquela que eu vi em Cuiabá aluguel deve estar nos seus R$15.000,00 pra mais. É. Aqui tem uma escola dentro do bairro. Ah, aqui é uma escola. É uma escola dentro do bairro, tá? Que escola. Vocês podem ver... Vou mostrar aquele pedaço, né? Merca aqui. Aquela parte lá? Fodô. Daquela parte dos coqueiros ali, ali já é o bairro Muço Magro. Ah, né? Onde tem aqueles condomínios também. Onde tem as condomínios, exatamente. Se duvidar, os condomínios são lá, né? Que você sabe como que é o Google. O Google fala em todo lugar e de repente até lá. Ah. Aí vocês podem ver que aqui mistura muito ainda a residência. Tem residências aqui, duplexes, né? Virou de novo. Tem duplexes aqui ainda. E prédios do lado também. Muitas construções saindo também. Mercadinho aqui, ó. Mercadinho. Mercadinho Parque do Sol. Essa rua aqui. Vamos virar que nem doido. Virou. Aqui é a rua principal da escola. Gente, sabe qual que é o bom dos nossos vídeos? Que não adianta vocês colocar pra rodar e ficar só ouvindo. Que vocês têm que olhar. Exatamente. Né? Tem que olhar. Porque senão perde coisa. É muito rápido. Vocês podem reparar. Esses dias eu tava vendo um vídeo nosso. Até eu dou risada. Porque a gente começa numa linha de raciocínio. A gente nem termina o que a gente tava falando. A gente vai pra outra coisa que a gente já viu. Essa rua aqui é sem saída. Ela tá direto na mata ali. Mas pode ver que tem muitos prédinhos. Tá vendo? Aham. Gente, assim. A Adriana tá conhecendo junto com vocês. Eu rodo muito aqui por dentro. Porque eu tenho muito passageiro nessa região. Mas a Adriana, ela tá conhecendo esse pedaço aqui agora junto com vocês, tá? Resumindo. Quando eu saio pra gravar vídeo, eu tô conhecendo junto com vocês. Porque eu ainda não conheço nada, né? Exatamente. Porque quando a gente não mora em João Pessoa, a gente faz tantos planos. Eu tava até pensando nisso ontem. A gente fala, ai, quando eu chegar lá, sábado, a gente vai fazer caminhada na beira da praia. A gente vai fazer isso e isso e aquilo. Faz nada. Quando chega aqui, é outra realidade. Porque antes de fazer tudo isso, tem que ganhar o pão, né? De cada dia. Exatamente. Não dá tempo, pessoal. A correria é grande, tá? Agora aqui, pessoal, o bairro é muito arvorizado no final dele, tá? Vocês podem ver que aqui tem muitas casas ainda. Tá vendo? Muitas casas. E no final lá, vocês podem ver que a rua termina. E acaba sendo uma região bem arvorizada ainda. Esse é só um pequeno trecho, tá, pessoal? Nem 5% do Gramami, viu? É. Aqui no Gramami também eu vi que tem diversas linhas de ônibus, tá? Isso. Então, o bairro é bem diversificado com ônibus também. Ó, chegamos aqui no final dessa região. Aí, aqui, você pode ver que já é uma área totalmente arvorizada. Não sei se a gente tá conseguindo subir pra lá, porque a rua tá em obra. Eu vou voltar aqui. Muitos condomíniozinhos. Vocês podem ver que muitos apartamentos já estão vazios ainda, tá, gente? Muitos empreendimentos. Esse aqui... Ó, Prado, só pra falar uma coisa que eu não esqueço, Lida. Pra vocês terem uma ideia, quando vocês forem alugar apartamento térreo, é desse jeito, ó. A janelinha. Isso. Aí, com certeza, vai ter uma garagem embaixo da sua janela, que pouco provável vai ser o seu carro. Exatamente. Agora, esse prédio mesmo é um exemplo que deve ter, nesse prédio aqui, deve ter uns quatro moradores lá. Quatro. Ah, tá. Ainda tá vazio, né? Tá vazio. Deve ter só uns quatro moradores. Não, o pessoal tá trabalhando, né? Não, não. Você pode ver que são prédios de apartamentos vazios ainda. É. Né? É verdade. Não sei se ali tá pensando... Aqui a gente tá como se estivesse no final dele, né? É. Que a gente tá vendo pelo uso magro, né? Isso. A gente ainda vai pra parte, assim, que... A gente vai pegar a outra parte ainda. É. Aqui a gente veio pra uma área mais residencial. Eu não sei se dá pra gente passar bem. Eu não vou correr risco. Se a gente vai passar... Mas eu não vou passar por ali porque tem uma rua que tá em obra. E a gente acaba... Não tendo acesso a mais outras ruas. Né? E aqui é igual eu falei, pessoal. O aluguel também é entre 450 reais, 700. É... Casa pra comprar, né? Tá. Uma casa popular aqui tá 144 mil. Tá? É uma casa assim, condomínio fechado tá saindo aí 720 mil. Mas como eu disse, é a casa. Não é qualquer casinha não, tá? São bem bonitinhas. Até as casas populares aqui são bonitas. Aqui em frente da escola, de novo, que a gente passou de lá daquela hora, né? Nossa, é uma escola bem grande, ó. Ela é uma escola e creche também. Como a gente não conhecia, de repente, é uma escola que dava até pra nossa filha, que tá mais perto do que a outra, né? As casinhas, tá vendo? Muito grande. Vocês podem ver que ali há muitos empreendimentos saindo, ó. Lá do direito. Pegar a rua por aqui. Eu peguei até um passageiro aqui hoje. Pra mostrar pra vocês o contraste. É um bairro muito grande. Vocês podem ver que aqui no meio ainda tem uma área verde. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra área verde do bairro ainda. Ah, essas casas aqui, acho que são casas todas novas, né? Isso, só novas. A caquinha de vendes, ó. Essas aqui, provavelmente, são as casas populares que eu falei, que é R$ 144 mil. Se bem que lá em Cuiabá, casinha assim não é considerada popular, não, tá? Já é bem de luxo. Os apartamentinhos bem bonitinhos. Agora, gente, eu vou falar baixinho. Vou mostrar pra vocês a área que eu vou trazer a Adriana pra aprender a dirigir. Depois vocês ajudam a cobrar aí, tá, gente? Vamos nessa. O repasso aqui também tá saindo, em média, R$ 17 mil, tá, gente? Olha pra frente, pessoal. Olha quanta área aqui ainda tem pra ser construída. Nossa. Dá uma olhada nisso. São ruas assim, pro lado e pro outro, que já estão meio que preparadas para serem construídas ainda. Bonito, né? É bonito. É uma área muito, muito bacana, né? Uma área... O pessoal usa muito aqui pra fazer caminhada no final da tarde. Tem muita gente que traz gente pra aprender a dirigir nessas ruas, sabe? É, desmarido bom. Você pode ver que naquela frente lá, mostra pra ali, pra povo, a maioria ali é casa, tá vendo? É, desmarido bom. Muitos apartamentos aqui, ó. Eu vou cair por dentro novamente aqui, pessoal, porque... O que acontece? Um trecho ali da frente, ele é sem asfalto. Mas olha, muitos prédios. Muito residencial mesmo, né? É, e existe um contraste, né? Você pode ver que do lado esquerdo são casas, do lado direito... Apartamentos. Como diz o meu amigo Bico, que ele já falou que é uma gíria daqui da região. Eu falei pra ele que eu tava copiando ele, ele falou que me copiando? Isso é uma gíria da região. Não, então é, vem comigo! Aqui também tem faculdade. A faculdade é a facene, né? É, acho que é a facene, é. E agora a gente tá pegando a principal, ao contrário, pessoal. Mas é, ainda tem bastante casa, assim, no meio do... Da mata, da mata, sei lá como fala. É, na área verde, né? Na área verde. Uma igreja. Pessoal, e aqui a gente tá no litoral sul, tá? A gente tá muito perto das praias, tá? É, a gente tá perto do Valentina, tá perto do Mangabeira. Isso aí. Mangabeira, Paratíbe, Valentina. Tá tudo. Outra igreja aqui. Quadrangular, né? Aham. Pra cá, pra dentro, tem muitas ruas, como a Adriana mostrou antes. Mas, assim, as ruas não são asfaltadas aqui, tá, pessoal? Tem muitas ruas asfaltadas. As ruas que tem prédios já são... Eu vou mostrar esse lado aqui, que a gente vê, eu fiquei mostrando no outro lado, né? Nessa frente eu já mostrei, né? Vou mostrar aqui de lado. E o Vlad tava falando, eu cortei ele, aí já acabou o raciocínio também. Gente, é assim, gente. Fica lá. Tá em casa desse jeito. Isso daqui dia domingo deve tá lotado. Só tá tudo em casa, né? Tem banco 24 horas, farmácias. Os prédios. É, esse lado é muito... Embaixo desses prédios aqui são lojas, são pontos comerciais. Vou chamar pra lá uma caminharada pro outro lado. Vou chamar o que que a gente tem. E aí, isso daqui deve ser um residencial mais antigo, né? Diferente, né? Diferente. Uma coisa que eu acho muito legal aqui, João Pessoa, é que é assim... João Pessoa tá no Nordeste, tem característica do Nordeste, mas tem uma característica que é toda de fora também, né? Isso. Aqui é uma UPA, né? Ah, e aqui é UPA? Isso. Aqui é um centro comercial, lá. Ah, que bonitinho? Olha aqui, gente. Que legal. Aqui que eu acho que tá aquela academia que... Isso. A academia mesmo lá. A academia que inaugurou agora. Que tá na verdade bem legal. Isso aí, é um centro comercial. Bem bonitinho, gente. Terra Shopping. Terra Shopping. Bem no meio do bairro, né? É um mini Shopping, né? Ele tem umas lojinhas aqui. Ele é bem bonitinho na frente, ó. Tem, tipo, uma praça de alimentação. E aqui, pessoal, mais região ainda pra poder serem construídas, ó. Muitas coisas. E pro lado de cá, as lojinhas ainda do mini Shopping aqui, né? Muita loja pra alugar ainda. Mais apartamentos. Mais apartamentos. Tem vários apartamentos novos ainda, gente. Muitos. Esse aqui tá novinho. É. Tá vendendo. Tem muito apartamento vendendo aí. A maioria vendendo, as plaquinhas. É. Pessoal, mais uma vez também lembrando. A gente tá aqui há pouco tempo, né? Então a gente não conhece tudo. Porque às vezes a pessoa fala bem assim. Ah, vocês não falaram de tal coisa. Não falaram de tal coisa. A gente tá conhecendo junto. Isso. Só algumas coisas a gente não vai falar. Com o tempo a gente fala que a gente vai tá descobrindo também, né? Ah, esse vídeo aqui não ficou legal. Também é uma coisa nova pra gente. A gente vai aprendendo com o tempo também, né? Mas o intuito mesmo é mostrar pra vocês como é cidade, de um ponto de vista até mais simples, né? Exato. Do jeitinho que a gente tá vendo. A gente faz por gosto, né? É, a gente faz. É igual a gente falou. A gente faz pra realmente ajudar. Porque pra tirar as dúvidas que a gente tinha, né? As dúvidas que a gente tinha, a gente tá tirando agora. Exato. Ah, mas tem gente que já fez vídeo assim. Gente, aí quanto mais vídeo, melhor. É, você vai crescer mais. Isso, cada um tem uma opinião, opinião também. E é igual a gente falou pra vocês. A gente não vai mentir. A gente não vai fazer de conta que sabe que não tá bom, sendo que tá bom. Ou que tá, sabe? Inventar nada não. Exato. Né? É, não tem nem porquê, né? A gente tem que mostrar a realidade. Não adianta a gente vender um peixe pra vocês que vocês não vão gostar depois, né? Então a gente prefere ser realista, falar realmente o que acontece. Assim, inclusive vou até voltar a comentar. A gente fez o vídeo lá, pessoal. Vocês que estão vindo pra cá, observem com quem vocês estão fechando o negócio, tá bom? Porque tá tendo, passou na televisão até, tá tendo uns corretores falsos, são exterionatários. Eles estão agindo em cima do ramo de corretagem de imóveis, tanto pra venda quanto pra aluguel. Tanto pra aluguel, eles estão mandando fotos, estão mandando vídeos de imóveis, estão fechando negócios, né? É, na matéria que a gente viu, eles mandam as fotos, né? Isso. Teve uma que levou um golpe, ela pagou aluguel de 3.500, o aluguel, olha que dó. Exatamente. E aí o cara mandou foto pra ela, mandou tudo, e depois que ela pagou, porque ele falou que ele queria um sinal, né? Pra segurar, e depois que ela pagou, ele simplesmente não respondeu mais ela, né? Então tome cuidado, igual a gente colocou lá no vídeo. Consulte o... O Cresce, pra ver se ele é um cara credenciado mesmo. Isso, vai no Google, joga o nome da pessoa ali. Outra coisa também, a gente tá aqui pra ajudar, gente. Isso. Então assim, se você vai alugar, se você quer que a gente vá dar uma olhadinha, a gente vai sim, a gente vê como é que tá o nosso horário, se tá também ali não, de repente vai tá passando perto, né? É, esses dias a gente até ajudou um casal, né? Que tá vindo morar aqui, e ela alugou, eles nunca vieram de uma pessoa, então ela queria ajuda, né? Pode falar também. Não, a Rua de Chão, tá vendo? Uma casa maravilhosa ali, com Rua de Chão. A gente não vai ter ir. Com Veteria. Então a gente ajudou esse casal, eles nunca vieram aqui, e aí eles alugaram de longe, tá? E aí a gente foi lá, deu uma olhadinha pra eles, fez um... a gente fez um vídeo, né? O Vlad fez um vídeo do apartamento pra eles, aí sim eles fecharam o negócio, né? Lógico assim, a gente não se responsabiliza, pelo amor de Deus, a gente tá aqui pra dar uma forcinha, mas não dá pra gente fazer tudo, tá, pessoal? Então o que a gente faz? A gente faz um vídeo pra pessoa ver como é que é pra ela, pra é a decisão dela. A gente vai dar uma pausada agora no vídeo, pessoal, que eu vou pegar, vou dar uma fugidinha num trecho aqui que não é o Gramami, porque eu vou pegar uma contramão e vou ter que fugir um pouco do Gramami. Na verdade é até Gramami, né? Mas é porque o Boa Esperança, ele faz parte do Gramami, né? Essa rotatória aqui vai lá pra casa, vai pra todo seu lugar. É uma rotatória grande, é uma das avenidas principais aqui também, onde o pessoal faz muita caminhada, tem igrejas, postos, João Pessoa foi invadido agora, a gente não tá mais no Gramami não, tá, pessoal? Mas João Pessoa foi invadido pro Barquinhos, né? Agora a gente vai dar uma paradinha e já volta, porque essa avenida aqui vocês já viram. Já, já, quando nós fizemos o vídeo do Valentina. Então tá, até daqui a pouquinho. Voltamos. Tamo na área, galera. Aí agora a gente já tá no Gramami novamente, né? Isso. Aqui na... depois a gente vai mostrar na volta, pessoal, que a nossa lateral é a faculdade. Grande pra caramba. Ela é grande. E eu vou mostrar mais um pedacinho pra vocês aqui. O Sesc tá ali na frente. O Sesc é na frente. Eu gostei bastante do barco, pessoal. Aqui é o Sesc Senac. Senac. É, esse aqui, na verdade, ele é conhecido como Sesc Gravatar. Isso. E ele é bem legal. Ele tem trilhas, tem piscina. Isso. Ele é bem legal mesmo. Assim, eu nunca vi, né? Vim aqui, mas eu vi pelas fotos. A gente vem aqui nesse pedaço, pessoal, só pra vocês verem como o Gramami é grande. É, que a gente tá na outra parte. É, a gente tá na outra parte do Gramami. Eu vou fazer a rotatória lá em cima. Olha quantos prédinhos. É diferente já essa construção, ó. É, no Gramami é que eu posso, no começo do vídeo eu falei que as construções são bem iguais. Não são totalmente iguais, não. Aqui já tem uns prédios, assim, mais diferentes. Gente, voltando naquele assunto também de corretor, igual a gente tava falando, pra vocês fecharem o negócio também, peça vídeo, fala pro corretor lá no local, né? E fala, faz um vídeo lá pra mim, sabe? Porque às vezes é melhor você perder um negócio do que você perder um dinheiro, sabe? E a pessoa, quando ela é de boa índole, ela não vai te negar essas coisas. Porque é igual o Júnior mesmo, né? O Júnior com a gente, quando ele viu que a gente tava com receio, ele mandou todos os documentos dele, RG, CPF, né? O número dele lá, descrição, foto dele, foto da família dele. Então, o cara, quando é honesto, ele não tem medo, não. Exatamente. É, a escolha do seu corretor é sua. A gente indica o Júnior porque ele foi sensacional com a gente. A gente tem uma gratidão muito enorme por ele. A gente fala com... A gente se expressa com bastante alegria, até porque ele foi um cara que fez parte desse processo nosso de vinda. Aí mais um... Agora é um circo aqui do lado, né? Entendeu? E ele... A gente indica ele, mas... Assim, pessoal. É... Tem outros bons profissionais na região também, entendeu? É, nele a gente confia, né? Nele a gente confia. Esse eu coloco a mão no fúrgico, tá? A gente confia. Os outros a gente não conhece, né? Os outros eu não indico porque eu não conheço, mas ele... Mas é igual esse pessoal que tá vindo pra cá, que tá vindo de Goiânia. Eles alugaram falando com o próprio... Proprietário. Proprietário, né? Então, assim, gente, tudo que vocês verem aqui a gente falando, indicações nossas, a gente não tá ganhando nada não, tá? Porque a gente conheceu o serviço e gostou, por amor de Deus. É, não, exatamente. A gente não ganha nada pra poder indicar a Júnior, fazer a... Nem em nossos vídeos a gente não... O pessoal procura a gente e a gente não ganha nada não, tá, pessoal? Muito pelo contrário. A gente faz por prazer pra tá ajudando vocês mesmos... Ah, vou dar uma entradinha no bar aqui. Pra tá ajudando vocês a conhecerem melhor os lugares, os ambientes. Pra ter certeza, ó, essa casa que tá vendendo. Pra ter certeza do que vocês querem também, né? Isso aí. Porque é exatamente o que a gente mostra pra vocês hoje, é exatamente a dificuldade que nós tivemos. É. A de... E volto a falar, quando você fala que é de fora, o povo não te dá atenção, tá? Eles te deixam no vácuo mesmo e a gente não sabe, não entende o motivo disso, mas eles fazem dessa forma. Eu acho que na verdade eles são, é o que a gente falou, eles são muito objetivos, né? É. E acredito pra eles chegarem nesse ponto é porque aconteceu alguma coisa também, né, gente? E vendedor, né? É, possivelmente pode ter tido uma experiência ruim, né? É, então eles já sabem onde vender, né? Exato. Vamos entrar nessa rua aqui, só pra... É, mas esses dias também, é... Tem uma pessoa que tá morando na Inglaterra, né? E procurou a gente pedindo ajuda e ela tá querendo uma casa super top, casa, assim, de luxo, sabe? E eu entrei em contato com uma corretora, a casa tá 300 mil. Corretora, até hoje, demorou uma semana, a corretora me respondeu e eu tô aqui. Depois de uma semana a corretora me respondeu, falando que... pedindo o meu WhatsApp, né? E eu passei pra ela até hoje. Então é assim, também realmente eu não sei o que acontece, por que que, né? Porque eu tô aqui também, meu prefixo é daqui e não responderam não. Não responderam, é verdade. Mas tudo acontece do jeito que tem que ser, né? É. Se os primeiros corretores tivessem respondido a gente, a gente não tava no apartamento legal que a gente tá hoje. Exatamente. É, uma outra dica também, pessoal. É, quando vocês for, né, alugar ou comprar algum apartamento, deixa eu falar. É, pede o regimento interno daquele local, vê como o funcionamento, tá? Porque, é, cada lugarzinho aqui é de um jeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de onde a gente mora. É, a gente demorou um pouquinho, assim, pra acostumar com o regimento interno, né? Que, por exemplo... Na verdade, sabe, em construção ainda, né? É, onde a gente mora é muito novinho, né? Então, quanto mais novinho, mais problemas de início tem, né? Então, por exemplo, lá no nosso, consta-se na ata lá que... É, mudança e furadeira, pode de sábado até... Domingo, sábado e domingo de 10 da manhã... Até as 2 da tarde. Às 2, né? Pode mudança dia de domingo. Dia de sábado também, e da onde a gente vinha não podia. Então, esse dia até levei um susto. Tava dormindo e, de repente, uma furadeira, né? Por exemplo, no domingo. E aí eu fui ver, não podia nem reclamar, porque tava no... Tava no regimento interno, foi votado que poderia... Então, não tem nem como reclamar, né? E procura saber como que tá tudo certinho, né? De repente, se não chegar, leva algum susto. É. É, o nosso condomínio lá, ele tem 6 meses só, eu acho, né? 6 a 7 meses, já tá começando agora. É, então o pessoal ainda tá... O pessoal ainda tá se adequando ainda, a gestão que assumiu agora tá... Tá tentando. Tá tentando. Mas... Uma coisa tipo no nosso mesmo, que a gente assustou também. A piscina é alugada. Então, tem os dias que o proprietário pode usar, e tem os dias que vai tá alugada. Esses dias é sábado ou domingo. Tira. Então, a gente acostuma com isso também, né? Você não pode reclamar, porque você reclamar, ele fala... Ei, vocês têm a praia pra ir, o que que é com piscina, né? Mas não é sempre que você quer ir pra praia, né? Nem todo mundo tem um transporte pra ir à praia. Então, às vezes, no final de semana, a gente fica trancado aqui, meu amor. Aqui, eu quero mostrar a faculdade. Vladi, ó. Vladi, de onde que você tirou... Está fechado. De onde que você tirou, o que é que é facene, Vladi? Tava outro nome ali. Eu falei. Tô brincando. Opa, bati aqui. Ali é... Faculdade Nova Esperança. Isso. Enfermagem, medicina, farmácia, odontologia, fisioterapia... Psicologia, agronomia... A gente simbolou aqui. Educação, rádio, não sei lá o que, né? Radiologia. Radiologia. Agronomia. Psicologia. É bem grande mesmo. Fisioterapia, farmácia, enfermagem. E ali tá assim, ó. Clínica... Centro de Saúde Nova Esperança, Clínica e Escola. Restaurante bem em frente da faculdade. Isso. Sabor da mama. Tem moradinha em frente à faculdade. Bonita a faculdade, né? É grande ela. Aqui tem um centro onde a gente vai agora. E eles têm até tratamento odontológico, viu? Outro dia eu peguei até uma passageira aqui que ela tinha vindo fazer até uma extração de um siso. E é de graça? Eu acho que é de graça. Pensa na mulher que gosta de coisa de graça e pechicha, é eu, gente. Mais pra frente, não me cobrem agora. Eu vou fazer até um vídeo aqui, né? É. Centro de Saúde Nova Esperança. Ah, legal. Tem até umas cadeiras, acho que eu te espero. Legal. Mais pra frente, pessoal, não me cobrem agora. Eu quero fazer um vídeo aqui que aqui tem uma loja de R$13,00. Pensa na loja. Aí eu quero ir lá comprar algumas coisinhas, aí eu já vou fazer um vídeo pra vocês verem, que são roupas assim que lá em Cachoeiro eu pagava... Tem uma blusinha minha lá em casa que eu paguei R$40,00 lá em Cachoeiro. Aqui é a mesma blusinha, R$13,00, biquíni R$13,00. O dia que eu for lá, eu vou mostrar pra vocês, fazer um vídeo legal pra vocês verem também. Tem a lojinha de folheado aqui também que eu quero fazer um vídeo. Qualquer folheado, R$10,00. Se comprar acima de R$8,00, é R$8,00. A nossa, acima de R$10,00, é R$8,00. Vou fazer um vídeo também pra vocês terem uma noção. É bem legal, tá? Bom, tem outra parte do Glamami, né? Que é bem mais distante daqui. Você só mostrou o condomínio que você falou que eu queria mostrar pra mim? Pra pra sonho? Era aquele shoppingzinho lá. Ah, tá. Ovo, aqui o... O que você tá ovo? R$15,50, não sei como é o ovo. Aqui tem muita barraquinha de ovos, assim, com promoção. É, textola. É, textola. Tem estabelecimentos mesmo que vendem só ovo. Isso aí nem prega, né? É. Outro mercado. Que preço. Não é que a gente vende, a gente passou por aqui, não? Não. Pode ser no mercado. Esse é o que eu te mostrei outro dia. Que é o que preço que eu falei pra você que eu estranhei, porque eles vendem stick. Ah, não, gente, deixa eu falar essa história. Esse dia o Vlad chegou lá em casa revoltado, porque ele foi comprar, como é o nome? Dugget. Dugget, né? Dugget e... Como foram do outro? Hambúrguer. É isso. E quando ele chegou no mercado, ele é acostumado a pegar, né? A gente tá indo embora pra casa, né? Isso. Vamos conversando. Já saímos do Gramano, agora a reta pra ir embora pra casa, tá? Exato. E ele foi lá e quando chegou no caixa, né? Ele descobriu que era por peso, não era por quantidade. Então, tipo assim, eles fechavam pra ver quanto que ia dar, né? O hambúrguer. Pensa, vamos comprar. É, porque a gente tá acostumado com essas coisas serem vendidas por unidade, né? É. Aquele empanado, aquele empanado mesmo. Pode falar. Aqui também o pessoal faz caminhada, tá? Isso aí. Ali nas calçadas, ali o povo, o pessoal para o carro ali e vai fazendo caminhada. Aqui é só pra vocês irem embora com a gente mesmo, mas já acabou. Essa avenida aqui é uma avenida que a gente usa bastante, né? Isso. A gente grava ali até em frente o Parque Cowboy, né? Pra mostrar a entrada do Parque Cowboy pra galera. Não, a gente até mostrou, mas a gente mostrou. Mas é isso, pessoal, né? Mais alguma coisa, meu amor, pra finalizar? Não, não, não. Acho que, assim, Gramami, ele é muito maior do que o que a gente mostrou, tá, pessoal? Mas vocês podem ver que a gente rodou bastante. Ficou um vídeo aí de uns 30, não sei, 30 e poucos minutos. E a gente não mostrou muita coisa do Gramami, porque realmente Gramami é um bairro muito grande, tá? Ele tem uma extensão bem, como a Adriana falou, ele tem um total hoje... Há um tempo atrás ele tinha 450 ruas. 455, né? 455 ruas. É verdade. Então, pessoal, por hoje a gente vai parar por aqui... Isso aí, ó. Aqui, ó, a entrada do Parque Cowboy. Que é o condomínio onde tem mais prédios que eu já vi no Brasil. Muita coisa aqui. Muita coisa. E aqui, ó, tá saindo uma galeria legal pra quem, de repente, quer investir, alugar, ó. Isso aí é tudo parte do Parque Cowboy, tá, pessoal? Esses prédinhos todos aí. Tudo agora o Parque Cowboy vai lá pra trás, né? É isso aí. Eu só vou mostrar mais uma coisinha, pessoal. Ali na frente, ali lá na frente, vocês podem ver um teto vermelho. É um mercado, eu acho que é supermercado, né? É, vai sair um supermercado da Rede Bom Preço. Bom Preço, né? Então, é bem grande. Menor preço, menor preço. Bem grande mesmo, tá? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, mas no Mussumagro não tem mercado grande? Tem esse daqui que vai ficar bem na esquina. Um outro lugar aqui que parece ser muito bom também é isso daqui, ó. O ponto do assado. Lotado. O que você quer falar, meu amor? Não, lá atrás, onde a gente passou, do lado do Parque Cowboy ali, vai sair um supermercado pelo menos. O que falaram, né? Mas eu não tenho certeza ainda, naquela construção grande, vai sair um supermercado, uma rede grande ali, que parece um supermercado Mendoza, né? O trânsito tá sem agora porque é meio dia e três, tá, pessoal? Mas então tá bom. Na próxima a gente volta com outro bairro pra vocês. A gente vai tentar fazer mais bairros, tá? Porque tá meio corridinho, mas a gente vai tentando, tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.